E aí Então bora Aê garoto Eu sou todo perdido aqui velho Ficou um negócio pra eu fazer O carinha teve que morrer mano Beleza? Eu não entendi Ele falou Não acredito que eu vou ter que morrer Aí eu fiquei todo lá Depois que eu fui ver que era eu Que tava com o negócio Uma teclinha amarela Eu falei Rapaz Olha eu atrasando aí Né galera? Tá, deixa eu comer um bolinho Peraí, deixa eu comer um bolinho aqui Tá, com um bolinho Deixa eu usar aqui a guitarra também Pra aumentar um pouquinho mais do dano Galera Eu não sei se Vai vir aquele zumbi pesado Né, ó Aquele Toma cuidado Aqui vai vir aquele zumbi que Aí, ó Já veio, ó Toma cuidado Ó lá Ó lá O outro já foi atirar nele já Caramba Atira mano Oxi Por que O, o, o Aí veio logo pra cima de mim Mano Ah caramba Não deu tempo Eu tava com a KGG na mão Mano Ah, tá aqui Morreu Beleza Ah, lá vai eu morrer Né, ó Quero só ver galera Casaquinha 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 Muito bom Foi aqui que Foi aqui que Tem um vídeo hilário Da Da casquinha morrendo, tá Olha aqui Ó, ó Opa Ó munição aqui Galera Munição aqui, ó Tá Munição grátis aí, ó Pra não ficar gastando Na sua caixa Ah, beleza Deixa eu tacar isso aqui Opa Entendeu, ó Então provavelmente Esse, esse, esse Vídeo aqui Essa live Esse trecho Ela vai tá no YouTube Salve mãe Beleza Grande salve pra você Tamo junto aí, ó Toda TV galera Grande salve aí Pra geral, hein Todo mundo que acreditou aí, ó Tamo junto nessa Ó, vamos colocar aqui Opa Ô, ô, ô Não, sai daqui Opa Me acertou Chama do drone Chama do drone Ah, casquinha Casquinha caiu Foi Nossa, nem vi, mano Peraí, deixa eu ir lá Deixa eu colocar pra time Aqui, ó Ô, cara Por que não tá atirando? Deixa eu colocar pra Pra ver a vida do time Vai pra trás Aí, melhor É Que aí eu vejo A vida do time Eu tava vendo ali O O O O O O O Aí Esse já era Perfeito Tá Aí, garoto O O O O O Eu fiz o lugar hoje Mas galera Desistiu do meio do caminho Ah, não É É É É É É É isso daqui mesmo, tá Porque o negócio é o seguinte Isso aqui é difícil pra caramba Tá Eita, nós Cuidado Vamos tomar cuidado Com isso daqui, ó Tá Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Vou carregar a munição Ela me acertou Nessa pega Peraí, peraí, peraí Morreu Morreu Beleza Deixa eu Colocar aqui a munição Essa arma Essa arma que ele tem É muito da hora Enche a vida, velho Eu lembro que ficou O começo do 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 Game Eu queria Fazer essa arma Mas a GG é demais também Eu lembro quando eu olhei ela Eu falei Não, vou fazer essa arma, velho Tá Ó, 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 ó Esse zumbi explode, hein Cuidado Que eles tão vindo aí, ó Cuidado que eles não explode Esse zumbi é o cão Tá 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 Literalmente Eita Nossa Esse zumbi é o cão, Link Ó, a neblina ácida tá lá Tá lá na frente Aí, já foi Tem mais Tem mais Não acabou não Ó, 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 ó Caramba, aí o outro parou Pra tomar cuidado Com ele Opa, tem mais Aqui, ó Eles vêm do nada Esses cachorrinhos Caramba Nossa, tem que pular mesmo Manique, o negócio é doido Tá vendo que eu tô usando O drone de cura Aquele drone Ele é da hora, cara Mas o O de cura Pra esses locais Aqui Cortalece Ah, acertou logo os dois Vai vir mais um Calma que tem mais E ainda vai vir Os cachorrinhos Peraí, peraí, peraí Deixa eu matar Os pequenininhos aqui Aqui, ó E, peraí E, pera Peraí Peraí que tá vindo mais Ó, 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 lá, lá Nossa, corre Peraí, ele tá Deixa ele explodir A terceira Não, ele explodiu com ele ali Nossa, quase Só acho que tava na Ó, aqui tem mais Não dói Consegui escapar da explosão Perfeito Tem mais aqui, ó Cadê? Cadê? Olha lá, olha lá Ó, ó, ó Os cachorros Ah, desgravei Ele vai explodir, ele vai explodir, ó Sai daí, sai daí Ele vai explodir Ele vai explodir Explodir em cima da casquinha Falei? Peraí que a minha munição Tá indo de base Peraí de base a munição Peraí que tem mais Peraí, eu tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tem mais, cara Ixi, eu coloquei no... Aqui, ó, tô aqui, ó Elimination Vamos lá para o próximo laboratório Tô baixando pelo celular Né, velho? Tô só bora Ó, chegamos aqui, ó Tá? Beleza? Eu tô com bastante munição Deixa eu carregar aqui Eu marquei um lugar Marquei um lugar O que que ele marcou aqui Que o meu chat tá na frente Ah, a gente tem que ficar aqui Tá, galera Mas cuidado com esses Esses bonitinhos Mães aqui explodindo Tem que ficar aqui, ó Eita, alguém... Eita, alguém... Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera do sota... Segura, velho Segura que agora o negócio foi da hora Tem mais, tá? Não acabou não Tô saindo aqui, velho Tô saindo aqui, velho Tô saindo aqui, velho Aí, esse já era O outro lá também tá... Explosivo Nossa, velho Acabou, caramba Deixa eu carregar aqui Aí, beleza Já foi aqui Ainda precisa ter ajuda? Não Já foi, né? Acho que é Ó, foi esse pontinho amarelo aqui Que apareceu pra eu fazer Dão a volta Deixa que eu vou Aonde? Ali? Ali você tá falando lá? Pera, e dão a volta pra onde? Aqui por cima? É aqui que eu me perdi Foi aqui que eu me perdi É naquele ponto amarelo? Deixa eu ligar Que ele tá falando Foi aqui que eu me perdi Naquele dia Ah, pra ir pra lá Entendi, entendi É porque tem um ponto amarelo Aqui pra mim Falando pra ir pra lá Tá vendo? Tem um pontinho amarelo Ali pra mim Foi isso daqui Que naquele dia lá É... Consegui, ó Ah, foi isso daqui Ponto de contaminação O carinha falou Não acredito Que eu vou ter que morrer Aí tava esse pontinho amarelo Aqui apontando pra mim Eu não entendi Ah, agora eu entendi Os pontos Eu só vim correndo aqui Beleza? Deixa eu ligar o... 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 De novo Eita, que ele tá perdendo vida ali, ó Até a zona de asma Aí Cuidado, tá, galera Passar correndo Ele tá logo lá embaixo Nessa parte, ó Agora eu não lembro aqui A gente tem que ir lá pra cima, né, ó Me segue agora Tá, eu vou esperar Eu sei que a gente tem que ir lá pra cima Pode passar por aqui, normal, ó Até ir pra lá Vamos lá, galera Ó, não é por aqui, não A gente tem que ir pra lá Pode passar por aqui, normal? Pode ir? Pode ir até ir? Ah, saiu o pontinho, ó Saiu Né? Vem pra cá Vamos lá, então, ó Cadê? Eu sei que isso daqui é uma estratégia Eu só não sabia como que fazia Como que fazia Tá? Agora vamos lá pra cima, certo? Por ali, ó Matar ele ali em cima Eu... Como não matei o material em cima O Juas Aqui Beleza Fiquei aqui Tô aqui, ó Tamo na área É diferente Ó, já tá diferente já Ou vai ter que subir agora? Ah, vai ter que subir agora Tá? Segue Ah, entendi Eu falei, ué, tá diferente isso daqui Aqui, ó Vamos lá Só segue Só se bora Over here Over here Da hora, mano Opa Se seguiu Eita, pega Você viu lá? O bota lá Eu só sei que eu matei ele aqui por cima Tá? É aqui mesmo, galera Aí chega lá e fica atirando nele lá embaixo, né? Só cuidado pra não cair É, os dois que estavam comigo no time É que eles caíram ali, ó Casquinha, é pra você essa, tá? Eu senti a indireta Aí vai eu e caio Ficar quieto Deixa eu ficar quieto Né? Aí vai eu lá, o bonitão e caio Deixa eu ficar quieto Por que eles caíram ali? É que eles caíram ali Destrói os cazugos, cadê? Ó, destrói os cazugos, cadê? Cadê? O que é isso? Destrói os cazugos aqui Pra eles não ficarem Voltando aqueles loucos aqui, ó Tá? Tá? Tá aqui, ó Acho que foi indireta pra você Essa daí, hein, mano? Cuidado Caramba, o rinque aqui Onde a gente tá Não tô mirando nisso Peraí, peraí, peraí Que ele tá Aí, beleza Vamos lá de novo No cantinho O laboratório é facinho mesmo, meu mano Desse jeito, hein, cara Olha que da hora Beleza, cadara? Opa Não, o que? Puta doce Me perdi Tá, vamo lá Eu tentando sair da frente Ele vai junto Munição Tá focado em mim, hein? Sai de mim Alguém vai barricada Né? A barricada Ela é tranquila Daquele jeito mesmo? Ou o pessoal Mata A galera lá A gente só morreu uma vez lá Mas também a gente vai de madrugada De madrugada não tem ninguém lá, velho Eu gosto de barricada de madrugada, cara É mó tranquilo Caramba, ele vai me acertar Nossa, ele tira bastante vida, hein Eu deixei pra ver o que ia acontecer Tá, cara? A próxima vez eu não deixo, não Isso aí foi um teste, tá? Pra mostrar pra vocês o que acontece Vocês viram o que acontece? Então não faça isso, tá? E já viram o que acontece, né? Imagina esse boss Eu não matei ele, cara Porque imagina lá embaixo, cara Aí, beleza Aí, garoto Que tal, ó Isso aí Deixa eu ligar o drone aqui Perfeito Opa, que eu tava no Opa Opa Isso aqui não é bonito, não Tá graças Olha, tem os carinhas aqui em cima Tem que tomar cuidado Com eles Um deles, eles pulou Aqui embaixo, cara Eu não sei como Tem que coincidir Eu não sei se eu faria pra ver mais da mesma coisa. Fala semicação! O Zé da Rua já surgiu aqui, mas não é te dedo na Cultura do LARB! E voltou para a Cactura do Comitado do Pestido. E ja, só um pouco mais! Eu sei, mas está com documentation do Pestido! O Zé da Rua é que eu vou arrumar o Pestido da Rua. Descobri o Pestido do LARB. O Zé da Rua é derramado! Beleza? Deixa eu carregar aqui Eita! Pega, doideira! Tá vendo? Só que lá embaixo, por exemplo Onde o Joas Ele tava, galera Tem aquela contaminação Entendeu? Clicando aí por fora Pelo que eu vi, ele tem que ir naqueles pontinhos marcados Porém, tem que tomar muito cuidado Porque lá a radiação, digamos assim Não sei se a radiação fala A contaminação é muito alta Então você acaba tomando dano Lá embaixo, muito rápido Se não tiver aí os Usando os recursos necessários Tá morrendo já Aí, galera Olha a aceitação do momento Vou colocar o drone aqui Para salvar das vítimas Eita! Destrução! E morreu, galera! Eu só não peguei a recompensa Caraca, mano! Olha o po... Eita! Pega! Olha a quantidade de ponto de contribuição Rapaz, isso aqui, velho! Rapaz, isso aqui compensa fazer, hein? Oxê! Eu causei tanto dano assim, foi? Caraca! Dei escade! Tá! Pega! Modo de cair! Tá nois, galera! É de escade Ponto de contribuição Porque eu já fiz o evento ontem Eu queria fazer a premiação, galera É aquela que mostra lá, tá? Eu abri as caixas do início aí Da live Mas eu nunca tinha ajudado Assim, digamos, né? A fazer É 10k, mano! Que ganha! Nossa! Sucesso demais! Tchau!